Tudo faz lembrar você Qualquer canção, qualquer lugar Faz eu te querer Faz eu te sonhar Quando penso em você Meu pensamento quer voar No azul do céu Sobre o azul do mar Quanto mais eu te conheço Mais eu sei te amar Viro o mundo pelo avesso Só pra te encontrar Já é mais do que a paixão Podia imaginar Eu enlouqueço por você Eu juro te adorar Te proteger Meu amor Quero te levar comigo nessa estrada Meu amor Te aquecer no frio dessa madrugada Em meu calor Quero andar acima dos limites Da paixão, da emoção Meu amor As estrelas pedem o infinito Pelo nosso amor Separei o canto mais bonito Mais acolhedor Entra aqui e fecha a porta Do meu coração Do meu coração Quanto mais eu te conheço Quanto mais eu te conheço Mais eu sei te amar Viro o mundo pelo avesso Só pra te encontrar Já é mais do que a paixão Podia imaginar Eu enlouqueço por você Eu juro te adorar Te proteger Meu amor Quero te levar comigo nessa estrada Meu amor Te aquecer no frio dessa madrugada Ai meu calor Quero andar acima dos limites Da paixão, da emoção Meu amor As estrelas pedem o infinito Pelo nosso amor Separei o canto mais bonito Mais acolhedor Entra aqui e fecha a porta Do meu coração Meu amor Quero te levar comigo nessa estrada Meu amor Te aquecer no frio dessa madrugada Ai meu calor Quero andar acima dos limites Da paixão, da emoção Meu amor